Agora olha só, o empresário Edson Torres disse em depoimento de 2018 que junto com o empresário Vitor Hugo Barroso pagou R$ 980 mil ao senhor. Seja sincero, candidato, isso é verdade ou não é verdade? Ele não apresentou absolutamente nenhuma prova. Agora vamos convir que nessa tipologia penal não é de se esperar que o dinheiro deste rastro. Na verdade, o próprio tipo penal já subentende-se que não vai encontrar rastro do dinheiro. Sim, evidentemente que se eu estou falando que você sacou R$ 980 mil, não se saca R$ 980 mil da árvore, tem que sair de algum lugar.